Fala galera, tô aqui improvisado fora do estúdio pra falar sobre O Perfumista, filme que acabou de chegar na Netflix. Só que antes de começar a crítica, galera, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, porque assim, ó, não custa nada dar o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, obviamente, pra não perder absolutamente nada. Vamos lá, vamos começar, porque aqui, ó, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha. Vai ser uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora pra falar sobre esse thriller aqui, que na verdade, assim, ele peca muito nesse aspecto de realmente ser um thriller, tá? Eu tava com uma expectativa muito boa pra assistir esse filme aqui, justamente pelo que ele tava querendo, né, realmente provocar na venda dele ali, tanto na questão do trailer, quanto na questão até da própria sinopse, assim. Tava realmente muito interessante como que ia acontecer esse confronto, né, mesmo com as motivações ali, tá? A gente sabe que a Sunny tá querendo recuperar o seu olfato perdido, a gente sabe que o Dorian tá querendo realmente encontrar lá, né, o aroma perfeito, o perfume perfeito em relação ao significado do amor e tudo mais. Só que esse embate entre esses dois ali e o fato também de envolver muito uma questão de, nessa busca do Dorian, a provocação através, né, dos assassinatos e tudo mais, de conseguir as amostras. Querendo ou não, é uma espécie de serial killer que tá colocado pra gente ali e toda a investigação da polícia, muito colocada ali pela relação, inclusive, da Sunny com o próprio Juro. Esse confronto, querendo ou não, ele acontece de uma forma que em nenhum momento realmente se transforma num trailer policial. E acho que pra mim esse foi o principal ponto que me distanciou do que acontece na trama desse filme aqui. Porque eu realmente tava esperando o quê? Não tem nada a ver com o fato do filme, inclusive, conversar com o significado do amor, conversar com semelhanças que tem entre a Sunny e o Dorian, entre serem opostos, mas na verdade eles terem muita coisa em comum. Não tem nada a ver com esses pontos, entendeu? O ponto principal é que esses dois personagens, eles precisavam realmente ter uma questão de conflito muito mais forte acontecendo ali, justamente por eles terem dois extremos nessa parte, tanto do policial, quanto nessa parte aqui do serial killer. Em nenhum momento vai acontecendo esses elementos ali no filme. E o ritmo dele, querendo ou não, ele vai pesando muito sempre no que tá acontecendo, porque ele começa a lidar muito com símbolos ali pra contar a história, principalmente quando a gente vai vendo novamente essas questões de quebra de trama, tanto na parte da Sunny quanto na parte ali do Dorian, pra representar novamente elementos que a gente já entendeu, entendeu? A gente já tá aí, sabe muito claramente ali. Pra quem que a Sunny tá contando a história? A gente sabe muito bem pra quem que o Dorian tá realmente querendo provar algo nessa busca toda que ele tá, de encontrar esse perfume perfeito, aroma perfeito em relação ao amor. A gente já entendeu. Só que daí o filme procura alguns símbolos pra mostrar esses elementos de novo, como se precisasse recontar algo de novo, assim. E, querendo ou não, né, isso me distanciou demais, assim, no filme, assim, porque ele começou a me ter muito mais problemas do que realmente, pô, um sentimento muito mais de tensão preso ali dentro ali. Então, daí, esses dois pesos, eles não funcionam. Nem essa parte do thriller, nem essa parte da conversa, todo o significado do amor, do que que é que realmente liga esses dois personagens ali, nessa busca deles por esse sentimento maior, verdadeiro, tudo mais, do significado de tudo que é o amor ali. Mas, galera, quero muito saber a opinião de vocês, o que que acharam do perfumista. Coloquem embaixo nos comentários, vou continuar conversando sobre. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. T-04, vivo o sonho aqui!